Como assinar o YouTube Premium? Vale a pena? 30 dias de teste, um mês gratuito? Essa promoção que eu vou trazer pra você te mostrar o passo a passo aqui e no final você decide se você assina, não assina ou continua. Eu acho que vale a pena, dá pra você testar um mês gratuito. Galera, o link tá na descrição, você vai clicar nesse link e vai cair nessa página aqui, YouTube Premium, ok? YouTube Premium, YouTube Music, Offline, sem anúncios, em segundo plano. Então dá pra você ouvir música, YouTube ali, sem anúncios. Então é muito top. Teste grátis. Leia o regulamento aqui, galera. Teste sem custo de um mês. Então você vai utilizar essa plataforma durante um mês e não vai gastar nada. Pô, Ricardo, passou um mês, quero continuar. R$24,90, que é um valor bem em conta. Se você usa muito YouTube, só de você não ver aquelas propagandas, talvez valha a pena, beleza? Enviamos um lembrete sete dias antes do período de teste terminar. O teste gratuito somente para novos membros qualificados. Faturamento recorrente, cancele quando quiser. Basicamente, galera, faltando sete dias vão te enviar um e-mail para essa aqui, uma notificação, falando que está acabando os sete dias gratuitos. Caso você queira continuar, é só você deixar rolar, né? Que vai automaticamente. Caso você queira cancelar, você cancela. Então dá para você testar um mês sem gastar nada, da minha opinião. Minha opinião, sincero, vale a pena, beleza? Você vai clicar aqui embaixo, teste grátis. Bora ver o que tem mais. Sem anúncios e em segundo plano. Então dá para ouvir música, você pode deixar a tela do celular desligada ali e ouvir. Não precisa deixar a imagem rolando, gastando sua bateria. E não tem anúncio no YouTube, que eu acho o principal. Downloads, salve os vídeos para quando precisar deles. Durante um voo, caminho, você consegue baixar os vídeos do YouTube. Eu sei que tem umas plataformas que você consegue baixar, mas aqui de maneira legal. Você vai baixar pela plataforma do YouTube para estar assistindo. YouTube Music Premium. Faça download do nosso novo app de música e ouça sem interrupções. Então você consegue ouvir músicas através do YouTube Premium. Sem anúncios, está aqui embaixo e tenha o que você quiser. Recurso Tocar Segundo Plano, YouTube Music Premium. Basicamente é isso, galera. Você vai clicar Teste Grátis. Beleza? Aqui você vai fazer um login seu de conta ou criar uma conta no Google. No caso aqui, estou em uma janela anônima. Se você já estiver logado no YouTube, já vai puxar seus dados. Você vai colocar as formas de pagamento ali tudo, deixar cadastrado. Eles não vão te cobrar só depois do período de teste, beleza? Lembrando que eles te enviam a notificação, que facilita muito. Porque poderia ter o risco de você esquecer. Mas como você recebe o e-mail, não gostou, cancela, ok? Link na descrição. Coloca nos comentários se você gostou dessa promoção do YouTube Premium. 30 dias grátis. Um mês, na verdade, grátis. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima o quê? Fui!